Deixa eu ver. Escute todas as músicas do drop à ordem de forma cronológica para a melhor experiência. Deixa eu ver agora do Thiago, bora. Bora ver isso daqui, vai. Porta. O nome é Porta. A porra da música é Porta, com exclamação, velho, vai se fudir. Porta. Onde o mal ocorre, junto com Liz e Daniel, nós entramos para a ordem. Um incêndio na escola, tem algo estranho por aqui. A morte, a minha volta, eu não posso fugir. Reunido sangues para o ritual, no fundo somos ferramentas do paranormal. Sabe do que me abala, eu não consigo fazer nada. Eu já perdi mais do que você possa imaginar. Essa é a IPJ, opaca. O que me resta agora é continuar. Eu já perdi várias vezes na borda, mas sempre voltei. Não voltei, eu voltei. Só para fazer essa morte aí, vai acabar. Já vai ficar tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai, talvez volte o livro, pessoal. Essa é a vergonha, minha escolha. Esse foi o sonho que eu nunca deixei para trás. Pois promete para mim, que o Paranormal não queira nos machucar jamais. E que ele se esconda. Peço que não me subestime. Pois sou o Ken Diago Fritz, Diago Fritz, Diago Fritz. Indo para a Carpazinha, um incidente estranho houve ali. Um homem com símbolo na cabeça, morreu de forma que nunca antes vi. Ocorreu fogo de forma misteriosa na floresta, ocorreu. Em meio ao caos e a esperança não desapareceu. Eu escolhi lutar, então mesmo que tente, ninguém vai poder nos parar. Eu fui raptado dentro da aranha, Christopher me salvou, mas ele acabou morrendo durante o processo. Mesmo em meio ao vazio, eu consigo ouvir sua voz, suas últimas palavras me fizeram certo. Mas e dos assombrados, só mais um objetivo, não deixou de lado. Dentro da floresta eu entro. Bem-vindos a Santo Pesso. Eu sei que eu devo ser mais forte por nós. Então eu vou lutar pra o salvar, mesmo que eu não consiga, ouvirei a sua voz. Vou tentar, juro, vou tentar. O ferreiro na verdade nunca foi daqui, ele era o membro da equipe Kelvin. Na batalha nós conseguimos deter a ti, mesmo morto algum é de sua pele. Em escuridão o seu corpo se cobre, na minha frente aparece o Deus da morte. Eu vejo o tempo se passar na minha mente. Meu Deus, vai começar a partida. Os anos passam e envelhece a minha carne. Só há uma chance de salvar toda a minha gente. Adeus amigos, nos reveremos mais tarde. Pera. Eu já bati várias vezes na porta. Na moral, depois que o cara mandou no chat e eu já bati várias vezes e cortou na porta. Eu sou ruim de a frase. Eu fico assim. Eu fico assim. Mano, filha da puta no chat, né cara? Vai ficar tudo bem, tudo bem, tudo bem. Que filha da puta, né irmão? Meu Deus, peraí. Peraí, peraí. Eu vou finalizar. Calma, 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 calma. Começou, começou. Deixa eu finalizar aqui a música do Tiago rapidão pra ver como é que finaliza. Na porta, na porta. Na porta. Na porta. Na porta. Eu já bati várias vezes. Da hora, rapaz. Ô, muito brabo, mano. Rapaziada é zica, velho. Mas, ó, eu vou dar uma segurada nos vídeos porque, mano, é muito vídeo. E eu vou deixar pra fazer uma live que eu tô falando do RPG pra ver esses bagulho, mano. Porque, pô, pro chat respeitar mais, tá ligado? Porque eu sei que quando o foco da live no RPG vai sempre ter uma galera não respeitando, né pai? Aí é melhor dar um break, tá ligado?